Bom dia pessoal, vamos começar mais um dia? É claro que vamos e como vocês viram no título do vídeo, eu vou encerrar o diário de cuidados com a pele na praia. Por quê? Porque eu já voltei da praia, é isso mesmo. Eu fiz uma série de três vídeos anteriores a esse, mostrando o primeiro dia, mostrando os demais dias, só que eu não gravei todos os dias. Por quê? Porque eu não fiz os meus cuidados faciais todos os dias. Ah, Roberta, mas tu tem um canal que fala de cuidados faciais e tu não faz cuidado facial? Pois é, gente, não fiz. Eu aproveitei esse período que eu tava de férias pra tomar sol, pra aproveitar bastante, pra descansar a cabeça. E eu confesso que eu tava sentindo muita falta de ter uma vitamina D no corpo, no rosto. Então, assim, eu não fiz bem o passo a passo. Quando eu fiz, eu gravei pra vocês, eu mostrei aí nos vídeos. Hoje, eu voltei da praia ontem, era o décimo dia e hoje é quinta-feira. Então, a gente voltou hoje dia 30 de janeiro e a minha pele, ela tá desse jeito. Eu acho que eu me dei ao luxo de não fazer os cuidados faciais, porque como a minha pele tava bem cuidada, vamos dizer assim, eu não sofri tanto as agressões, né, do sol, do mar, do vento, enfim, e eu aproveitei bastante. Eu tô vendo que a minha pele tá uma pele muito boa. Então, vou aproveitar que agora a gente tá voltando e a gente vai continuar a fazer os cuidados faciais, beleza? Então, esse diário aí de cuidados da pele na praia, tudo que eu fiz lá, eu mostrei pra vocês nos vídeos. Então, vamos começar aqui limpando o nosso rostinho com a aguinha micelar. Olha aqui o tanto que ainda tem, ó. Porque eu fiquei literalmente off todos esses dias. Off mesmo, eu aproveitei. Foram férias muito boas. Fez muito bem pra mim. Eu realmente descansei, aproveitei, curti. E aí, agora, voltando pra cá, a gente vai voltar pras nossas rotinas normais, tá? Olha aqui, ó, como é que tá a pele, ó. Tá vendo? E isso que ela tá bem limpinha, assim, não fiz nem ontem à noite, nem nada. Os únicos que eu realmente fiz, tá? No vídeo aí pra vocês. Então, vou começar limpando aqui esse rosto. A única coisa que eu protegi mais lá na praia, ó, verso, frente, vou abrir pra usar de novo aqui na pele pra dar limpada. A única coisa que eu cuidei mais lá na praia mesmo foi o meu rosto, que eu usei óculos e boné pra não queimar tanto. Mas mesmo assim, eu vejo que eu ainda tô bronzeada. Vocês conseguem notar? Olha o corpo aqui como é que tá. E olha o rosto. O rosto tá nitidamente mais claro, né? Porque eu cuidei bastante. Então, fizemos a nossa limpeza. Vamos aplicar o nosso serumzinho da Omelade. Ó, dois pumpzinhos. Vamos hidratar essa pele. Ai, já tava morrendo de saudade de fazer os cuidados farciais. Adoro. Vamos dar uma puxada pra esse pescoço. Essa vitamina D que eu tomei lá na praia, gente, isso fez um efeito tão bem pra minha pele, tão bem pro meu organismo. Nossa, ontem quando eu tava vindo pra casa eu até fiquei triste porque... Ai, como é bom a gente tomar um sol, né? Ai, e não ficar com tanta roupa lá. Eu andava só de biquíni, tomando muita vitamina. Então, fez super bem pra mim. Eu vou aplicar agora o nosso cremezinho de óleos da L'Oreal, o Revitalift. Só que esse aqui é de vidro, tá? Tem toda a diferença. Vamos aplicar aqui. Tem vídeo no canal falando dele. Ó, vou pegar aqui com o meu nindinho mesmo. Movimento vai e vem. Esse creme aqui, ele é bom porque tu sente que ele dá uma puxadinha, sabe? Ele é muito bom mesmo. Gostei, fiquei bem satisfeita que eu investi meu dinheirinho nele, porque ele é maravilhoso. Ó, tá vendo? E aí, se a gente cuida bem da pele, por exemplo, esses dias aí que eu não fiz todos os dias, a pele ainda dá uma segurada, entendeu? Então, por isso que é importante a gente fazer os nossos cuidados faciais. Vamos aplicar o nosso Q10 Power, mais elasticidade. Ó, esse creme aqui é muito bom. Ó, não vou emplastar demais, não. Vou passar só o necessário. Ó, aqui no olho, como eu já passei, eu não vou estar misturando o creme, né? Tá vendo? Ah, a pele, gente, fica outra história. Gente, a pele, assim, ó, ela dá uma resposta tão imediata quando a gente faz os cuidados. É muito bom. Segura aí que eu vou pegar o meu protetor labial pra gente ir encerrando os nossos cuidados faciais. Ó, peguei o nosso protetor labial. Isso aqui me salvou na praia e ainda tem bastante. Ó, eu senti a boca um pouco ressecada e eu levava esse protetor labial na bolsa pra ir na praia. E, nossa, maravilhoso, né? Tudo de bom. Então, gente, eu vou fazer só esse cuidado facial. Agora, não vou passar maquiagem, não vou passar nada porque eu vou ficar em casa. Vou aproveitar hoje também. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa não ter gravado todos os dias lá na praia. Mas não adianta, como eu não fiz nada lá, por isso que eu acabei não gravando pra vocês, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Se é novo aqui no canal, inscreva-se, deixa joinha, compartilha com as amigas. Que sempre que tem alguma novidade, a gente traz aqui pra vocês. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Aproveitem a semana aí. E até o próximo vídeo. Tchau! E até o próximo vídeo.